Boa noite irmãos, paz seja convosco, amém? Glória a Deus, irmãos, eu não sei vocês, mas o calor e olha que a gente tá no inverno, repara não, tá? As irmãs assim da minha idade sabe o que é isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor, queridos, boa noite né, já falei boa noite, boa noite aos que nos assistem também, nós temos uma palavra que Deus estava ministrando, eu acho engraçado isso, que quando Deus ministra uma palavra no meu coração, logo depois o pastor liga, manda mensagem, eu falo, pastor a senhora pode trazer uma palavra e na sexta-feira eu tava no meu trabalho e eu lembro que eu tava lá fora e Deus ministrando uma palavra no meu coração e eu, dificilmente eu pego o celular de manhã assim né, e aí quando eu ouvi a mensagem já era depois a tarde né, eu falava rei Espírito Santo, rei Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, amém? Mas antes de tudo vamos fechar os nossos olhos? Pai, estamos na Tua presença, sabemos ó Deus, que o Senhor tem propósito nas nossas vidas, sabemos que o Senhor tem propósito pra esta igreja, sabemos que o propósito do Senhor é nos abençoar, é engrandecer o Teu nome através deste ministério, através de cada vida aqui presente, sabemos ó Deus, que o Senhor tem coisas grandes pra fazer, coisas maravilhosas, coisas estrondosas e o Senhor quer levantar pessoas neste lugar, o Senhor quer usar pessoas neste lugar, o Senhor quer levantar ministérios, quer abençoar vidas, quer operar maravilhas Pai, então ó Deus em nome de Jesus, trabalha no nosso coração neste momento, neste momento, nesta noite, faz a Tua vontade nas nossas vidas, nós nos rendemos ao Senhor Pai, entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus fala com cada um de nós ó bem Senhor, fala aos nossos ouvidos Senhor, ensina-nos a viver a Tua palavra na íntegra Pai, em nome de Jesus e abençoa-nos agora Pai, é o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema que nós vamos compartilhar nesta noite é aquele lá ó, do império das trevas para o reino da luz, nós vamos compartilhar um pouco essa palavra hoje e o texto está lá no livro de Colossenses no capítulo 1º no versículo 13, tá? que diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Eu quero falar um pouco hoje, querido, de bênçãos, né? Nós vamos falar da nossa bênção no mundo espiritual e vou trabalhar um pouquinho sobre a maldição, porque se existe bênção é porque também existe maldição, tá? E eu quero falar um pouco e rápido sobre isso, né? Porque nós vamos fazer duas orações nesta noite, falar um pouco sobre isso, sobre o reino espiritual, porque nós precisamos entender que o reino espiritual, ele é, além de real, ele é legal, tá? Quando a gente fala reino espiritual ou mundo espiritual, nós estamos falando daquilo que está acima de nós, onde está o Senhor, nosso Deus, onde habita o nosso Senhor, mas também acima da nossa cabeça, onde está o reino das trevas, que é as regiões celestiais, que onde é travada uma batalha. E uma coisa que nós precisamos entender a respeito do reino espiritual, que tudo foi conquistado na cruz. Tem aquela música que a gente fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, né? E é uma verdade, eu quero discorrer aqui rapidinho alguns textos, para que não fique dúvida, Colossenses capítulo 2, no versículo 13 ao 15, eu não vou pedir para você ficar abrindo, porque é mais rápido, eu leio ali também, melhor que eu enxergo melhor também, né irmão? Diz assim ó, e a vós outros que estaveis longe, que estaveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele vida, perdoando todos os nossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, né? O que constava, é que eu li numa, e constava, né? Que constava de ordenanças, no qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então ele falava que tudo aquilo que era contra nós, tudo, ele removeu, encravou na cruz. E ainda falasse no versículo 15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e triunfou deles na cruz. Então esse texto está falando que Jesus, ele triunfou sobre, despojou os principados e potestades, e ele expôs publicamente as obras, o diabo e as suas obras, e fala, e na cruz, ele triunfou sobre eles. Efésios no capítulo 2, no versículo 5 e 6, também, lá no livro de Efésios. Fala assim ó, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aleluia, posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Aonde você está sentado? Misericórdia. Fala assim, no banco da igreja, pastora, sentada aqui bem na sua frente. Mas espiritualmente, aonde você está sentado? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. É aonde estamos, tá? Tem mais outros textos que eu não vou ler, mas assim, no Salmos 91, se você for ler ali, todas as coisas que, habitando nós no esconderijo do Altíssimo, está à nossa disposição de bênção de Deus. Você pega Romanos 8, né, do versículo 31 ao 39, fala que nós somos mais que vencedores, que nada, 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 que não tem intenção de acusação contra nós, que Deus nos justifica, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E é uma imensidão, eu imagino assim, que na sua mente está passando agora um monte de versículos de promessa de Deus, de bênção de Deus, de coisas que Deus fez, e lá não está aí, mas lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, fala que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, diante de Deus, amado, nós já fomos abençoados. Estamos abençoados. Diante de Deus, nós somos prósperos. Diante de Deus, nós já estamos curados. Nós já estamos libertos. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele conquistou tudo isso para nós. Aí você fala, pastor, é uma controvérsia. E ainda lá no livro de 2 Coríntios, também acredito que não esteja aí, mas a palavra de Deus fala que Cristo nos conduz em triunfo, ou Ele nos faz triunfar. Então, as bênçãos da cruz para nós, queridos, elas são infinitas. Deus, Ele tem bênçãos para derramar sobre a nossa vida, assim, de todas as maneiras, de todos os jeitos, em todas as áreas que Ele tem. Ele tem promessas, assim, para, sabe, para abençoar, para mudar. Muitas. Mas o que acontece, queridos? Aí você fala, pastora, eu não sei, eu não consigo entender isso. Porque Deus tem tudo isso para dar e quando eu olho para a minha vida, eu não consigo enxergar isso. Às vezes eu oro, eu oro, eu oro e nada acontece. Eu não consigo me sobressair. Tudo é muito difícil. Parece que eu estou num abismo. Quando eu penso que eu estou saindo do abismo, eu sou puxado para outro. Quando eu penso que a bênção está chegando, de repente, eu perco tudo. A nossa vida, às vezes, amada, eu gosto muito de frisar isso. Eu falo assim que, às vezes, a gente vive uma vida que parece final de Copa do Mundo. Sabe final de Copa do Mundo? Eu só assisti uma de 94, ainda porque eu estava na rua, lá em Curitiba, com o pessoal. Aí eu fui assim, obrigado a assistir aquele final, porque eu não sou fã de futebol. Mas aquele lá eu assisti. E, gente, que sofrimento que foi. Bom, alguns não sabem nem o que nós estamos falando de 94, né? Mas tudo bem. Mas que sofrimento que é aquilo, gente? Pelo amor de Deus. Aquela Copa. Jesus Cristo. Aquele final. Meu Deus. E você está assistindo. E aquele negócio. Aí, quando passa aquela bola que vai para o campo do adversário, todo mundo gruta. Ai, meu Deus. E agora? E parece assim. É no último instante, do último minuto, do último pênalti. Que aí, o bajo que era lá, que jogou a bola para cima. Que aí o Brasil venceu. A nossa vida espiritual, às vezes, parece isso. É no último instante. Meu Deus. Meu Deus. E agora? Ai, Jesus. Meu Pai. Ai, sofre. Ai, geme. Ai. E ai, e ai. E vai, e vai, e vai. E vai quando chega no último instante. Ufa. Deus me ouviu. Mas aí a gente está tão cansado. Que não consegue nem comemorar. Às vezes fala, ufa. E às vezes, queridos, a gente não consegue nem sobressair. Sabendo da nossa posição em Cristo Jesus. E a gente fica perguntando, mas Deus, por que de tantas coisas? Sabe, queridos? Tem um texto que também não está lá. Né? Que eu também não coloquei. Que está lá no livro de provérbios. No capítulo 26. Na parte, no versículo 2. Na parte B. Que fala assim. Que maldição sem causa não encontra pouso. Ou maldição sem causa não se cumpre. E ai, foi nessa parte que Deus estava ministrando. Que eu estava trabalhando. E Deus estava ministrando no meu coração algumas coisas. Que nós precisamos aprender a olhar para as nossas vidas. E sermos detalhistas com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Por que, pastora? Porque às vezes, querido, nós só estamos tratando sintomas. Sabe? Esses tempos atrás. Quem está na minha idade que sente calor sabe o que é. A gente sente muita coisa. Muita. Vocês não tem ideia. Eu vou falar aqui, normal. Menopausa. É muita coisa. Gente, vocês não tem ideia. E quando eu comecei a sentir. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar doida. E eu trabalho com uma pessoa que também estava no mesmo problema. Está, né? E foi no ginecologista. Não, no ginecologista foi o último. Mas foi no cardiologista, no reumatologista. Todos os ista que vocês conhecerem. Foi e não dava nada. E corria para cá. E corria para lá. E eu falava, meu Deus, o que é isso agora? Meu Deus, que negócio é esse? E dá batedeira. E dá não sei o quê. Eu falei, Senhor da glória. Que desespero. O que é isso? Parece que você vai morrer. E aí, eu fui na médica. Eu falei, doutora, já vou lá fazer o plano da cardácea. Porque o negócio está feio. Aí ela falou para mim, minha filha. São 76 sintomas. Isso é menopausa. Ela falou, são 76 sintomas. Gente, eu tive 77. Porque sabem. Comigo é assim. Eu tive 77. Falei, Jesus amado, está comigo. Por quê? Estava só no sintoma. Eu sinto isso. Eu sinto aquilo. Vai para lá. Vai para cá. Só no sintoma. Toma remédio para isso. Toma para aquilo. Não passa. Aparece outro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Deus vem me ajudar. Deus me socorre. Aí quando a médica falou, filha, menopausa. A raiz do problema é menopausa. Eu falei, ufa. Glória a Deus. O dia que eu tenho mais um tempo aí de vida. Então, quando vem, já sei a raiz onde é. Então, já sei para onde ir. Já sei como tratar. Já sei como orar a Deus para pedir para que Ele venha. Porque eu já sei a raiz onde é. Então, eu não preciso mais ficar desesperada. Como se estivesse em uma final de Copa do Mundo. Correndo, desesperada. Porque vai perder. Porque isso, porque aquilo. Porque eu já sei. E às vezes a nossa vida espiritual é a mesma coisa, amados. Às vezes nós estamos passando por situações na nossa vida. E nós ficamos questionando a Deus. E nós sofremos. E nós não conseguimos não sobressair. Porque a gente fica desesperado. E a gente fica só cuidando dos sintomas. E às vezes a gente vem aqui. A gente recebe uma palavra de fé. E a gente se renova. E a gente fala, agora vai. Mas quando você sai daqui da porta para fora. Você fala, meu Deus. Porque você não descobre a raiz. E às vezes a raiz, amado, das nossas vidas. Está. Ou a causa, vamos colocar assim. É uma porta que foi aberta para o inimigo. Que ele está agindo na sua vida. E que às vezes você nem sabe. Tem muitos que falam, não é de Deus. Não é de Deus, pastora. É de Deus. É de Deus. Mas é de Deus sempre. Mas toda vez. Mas você não consegue sair desse negócio. Parece um inferno na sua vida. Está te matando. Está matando você. Está roubando a sua paz. A sua alegria. Está levando você para longe de Deus. Está levando você para duvidar de Deus. E você fala, não pastora. Mas é a vontade de Deus. Queridos. A vontade de Deus para as nossas vidas. É que sejamos mais que vencedores. Em tudo. Isso não significa que nós não vamos passar por lutas, por dificuldades. Significa que nós vamos vencer. Foi para isso que ele mandou Jesus. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. É por isso que ele nos deu uma herança. E a Bíblia fala que ele morreu. Que ele fez tudo isso. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então lá no reino espiritual. Quem sou eu? Filho de Deus. Herdeiro de Deus. Herdeiro com Cristo. Abençoado. Abençoado. Separado. Chamado por Deus. Para triunfar nessa terra. A palavra de Deus fala lá no livro de João no capítulo 10. No versículo 10 assim. O diabo. Ele veio para roubar. Para matar. E para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. E ele não está falando do céu. Ele está falando da terra. É que às vezes nós temos naquela nossa mente. Não pastora. Mas é que é para nós vivermos no céu. Meu amado. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador. O seu futuro no céu já está garantido. E lá no céu não vai ter luta. Muito pelo contrário. Deus vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Não vai ter diabo lá para ficar roubando, matando e destruindo a nossa vida. Então é aqui na terra que nós temos que ter uma vida abundante. Mas às vezes, querido. Nós estamos aprisionados em algo. Na nossa vida. Aprisionados em algo. E tem pessoa que até fala. Ai, pastora. Mas é assim mesmo, pastora. E tem gente que tem até aquela falsa humildade. Não, pastora. Porque sabe. É assim mesmo. A Bíblia fala. Que os humilhados serão exaltados. Então a gente tem que viver humilhado nessa terra. E faz até aquela cara assim, ó. Porque tem gente que quando ele chega aquela cara humildade diante da gente, dá até medo. A gente sente até dó. Fala, meu Deus. Meu Pai. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia não fala que você tem que ser humilhado. A Bíblia fala que nós temos que nos humilhar. Humilhar na onde? Debaixo da potente, da mão de Deus. Para que Ele nos exalte. Então esse negócio que você tem que ser humilhado por dívida. Humilhado por problema. Eu tenho que ser humilhado por drogas. Humilhado. Eu tenho que ser derrotado. Não, pastora. Porque eu tenho que ser assim. Porque eu tenho que ser assim. Porque se eu não for assim, eu não vou para o céu. Pastora, meu Deus, eu vou ser o seu nome. Amado, isso é mentira do diabo. A Bíblia fala assim. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele vos exaltará. Sou eu que tenho que me humilhar diante de Deus. Que me prostrar. Que adorar diante de Deus. E na palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Fala assim, ó. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E resisti o diabo. E ele fugirá de vós. Diante de Deus eu me humilho. Eu adoro. Eu me prostro. Mas para o diabo, você levanta a cabeça. Você olha para ele e fala, ó. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai agir na minha casa. Você não vai agir nos meus bens. Você não vai agir na minha saúde. Você não vai tocar nos meus filhos. Você não vai porque Jesus já te venceu. Nós precisamos, amados, nos posicionar diante de Deus. Por que, pastora? Por que, queridos? Às vezes, as pessoas não são massacradas que elas passam, acabam por desistir. Porque elas falam, mas eu já pedi tanto, eu não sei o que fazer. Então, você precisa olhar em volta. Ver se não há alguma coisa que está te prendendo no reino espiritual. Ver se não tem alguma coisa que você precisa renunciar. Que você precisa tirar. Que você precisa falar, olha, eu não aceito isso. Deixa eu só te contar um testemunho rápido. Todo mundo, todo mundo, não. Acho que a maioria sabe que eu ia no centro espírita. E eu ia muito no centro espírita. Para vocês terem uma ideia, eu ia no centro espírita na Umbanda, na Quimbanda e na Mesa Branca. Tá? Porque meu pai era do Candomblé. E da, né? A, da... Um parente aqui do membro da igreja era da Umbanda e da Quimbanda. Né? E tinha uma tia minha que morava mais embaixo, era da Mesa Branca. Então, eu vivia nesse triângulo diabólico. Né? Uma hora estava lá, né? Com os Exu. Outra hora estava lá com os Zeres. Outra hora estava lá com os pais. Véio, pai, não sei o que. Enxu, não sei. Enfim. E... Eu fui muito... E eu fui muito com a minha mãe nas encruzilhadas a fazer oferenda. Misericórdia. Foi muito, gente. Eu lembro umas vezes que eu ficava revoltada que eu tinha que levar bife para a encruzilhada e não tinha bife em casa, gente. Pelo amor de Deus. Eu falava, não, não pode um negócio desse. Né? Então, eu fiz muita oferenda junto com a minha mãe. Encruzilhada. E eu me lembro que na minha casa nós tínhamos assim. Trabalhávamos eu, meu pai, a minha irmã, nós trabalhávamos no frigorífico. Então, nós pegávamos por semana 16 quilos de carne. O meu irmão trabalhava na granja assada. Na semana, ele pegava frango, ele pegava ovo. E no fundo da minha casa tinha uma tia nossa que morava, que ela tinha uma horta. A gente pegava verdura. Então, se eu olhava aquilo assim, meu Deus, 16, apesar que tinha uma turma que comia, mas tudo bem. 16 é muita coisa. E era assim por semana. Mas, amado, às vezes faltava. Sumia. Desaparecia. Desaparecia, sim. E eu me lembro que quando eu me converti, eu orei a Deus. Quebrei a maldição. E vá. E fui. E fiz quebra. E oração. E pedi perdão pelos pecados. Por mim, eu pedi. E eu falei para Deus o outro. Falei, mas Deus. Aí, quando eu comecei a passar uma necessidade, eu falei, Deus. Mas, eu já orei lá atrás. Eu pedi perdão. Eu me consertei diante do Senhor. Ele falou assim, você se consertou por você. Mas, ficou uma porta aberta. Que você não se arrependeu. Que é a parte que você fazia com a sua mãe. Então, ficou uma porta aberta de maldição. E o diabo entrou. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Se qualquer portinha aberta que tiver, ele vai entrar, querido. Aí, eu falei, ah, é? Ficou uma porta aberta? Pois, vou fechar. É agora. Em nome de Jesus. Aí, eu orei a Deus. Falei, Senhor, eu me arrependo daquelas vezes de estar com a minha mãe naquela encruzilhada. De ficar levando. Eu me arrependo. Em nome de Jesus. E diante do Senhor. Agora, eu quero renunciar toda aquela prática. Em nome de Jesus. E eu quero fechar essa porta em nome de Jesus. Mas aí, você fala para mim. Para a minha vida, era uma maldição que vinha da minha mãe. Aí, você fala assim. Mas, pastora. A gente, quando eu aceito Jesus, acaba tudo. Acaba. A pastora, tudo meu foi anulado na cruz do Calvário. Foi anulado, amados. Mas, se a gente não vai e não toma posse, não adianta. Se você não vai e não volta lá atrás e não fecha as portas. Porque uma coisa é certa. Quando o Senhor falava para Pedro lá no livro de Mateus. E ele falou assim. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu dartei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar, será desligado. Ele falou assim. Não sou eu que vou fazer isso. São vocês. E aí, amados. Eu falei assim. Mas, Deus. Não fui eu que errei. Foi minha mãe. Isso quando se fala de heranças espirituais e familiares. Que eu não vou entrar nesse detalhe, que é muito. Mas aí, Deus falou uma coisa no meu coração assim. Filha. Por que você aceita Jesus? Porque Adão pecou. Foi você que comeu a fruta? Não, não fui eu que comeu a fruta. Foi você que comeu a maçã? Não, não foi. Mas para eu receber a salvação, eu não tenho que confessar o pecado? Qual pecado? Além de todos que a gente comete, né? Tirando todos que a gente comete. Qual pecado que eu tenho que confessar? Que Jesus venceu na cruz. Não foi o de Adão? E todos os que nascem não vêm com essa herança maligna sobre os ombros? E a gente precisa aceitar Jesus, confessar e se arrepender para que a bênção de Deus seja na nossa vida? Não é isso que acontece? Familiar também, amados. Às vezes a gente olha só a partir de nós. Mas o reino espiritual, ele é legal. E para finalizar aqui, eu só vou falar uma coisa. Sobre herança. Quando minha mãe morreu, que eles queriam vender uma casa lá no Santana, eu falei, pai, eu não quero essa casa. Eu não quero, não preciso, estou de boa. Estava em Curitiba, na obra de Deus. Mas meu pai falou assim, mas mesmo assim, filha, você precisa assinar um papel no cartório para o juiz homologar. Heranças de maldições, ou maldições, ou coisas que ficaram lá atrás, é a mesma coisa. É uma herança maligna. Que às vezes ela entra, porque a gente dá brecha, ou enfim, porque a gente não faz o que tem que fazer. Amado, só falar não quero, não adianta. Para você não receber uma herança, você tem que renunciar. E foi isso que eu tive que fazer. Você tem que ir lá. E diante de Deus, você tem que fazer isso legalmente também. Falar, eu não aceito essa herança maligna sobre a minha vida. Eu não aceito. Você tem que ir lá no juiz e falar para ele, não quero, não aceito. Eu abro mão disso. E não só a respeito disso, mas a respeito de pecado. De tantas outras coisas que às vezes barra a vontade de Deus. Aí você fala, pastora, mas Jesus já venceu na cruz por mim. Ele venceu, amado. A cruz está vazia. Ah, tinha uma cruz aqui, não tem mais. A cruz está vazia. Sabe por que está vazia? Só esperando você ir lá diante da cruz e falar assim. Eu tomo posse desse sacrifício. Só esperando. E aí, pastora, como é que eu uso essa chave do céu, amados? Para maldição, para tantas coisas que nos afastam de Deus, a gente usa com renúncia. A gente usa essa chave com arrependimento, com confissão. Renunciando toda a obra das trevas. Quebrando todo o mal. E para o lado do bem, pastora, como a gente usa? Primeiro, com fé. A palavra de Deus fala. Que a fé, lá em Hebreus, todo mundo conhece. Se eles puderem colocar ali, podem colocar, mas vocês podem olhar, se não tiver, tudo bem. Abrindo a nossa boca. Profetizando. Chamando a existência, as coisas de Deus, sobre as nossas vidas. Declarando com os nossos lábios. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Que é direito nosso, é nossa herança, amados. Então, nós temos que fechar essas portas. Fechar isso que, às vezes, a gente não consegue vencer. Se você fala, não, pastora, está tudo bem. Eu não sinto nada dessas coisas, amém. Mas, amado, nós que sentimos nessa noite, ou você que sente nessa noite. Olha, fala, não, a partir de hoje, esse mal vai ser fechado na minha vida. E nunca mais ele vai me afligir. Nós precisamos ir à cruz. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos assentados agora. E você pensasse em algo na sua vida. Fala assim, porque, amado, você já aceitou Jesus. Ele já tirou você do reino das trevas. Você não precisa ser escravo desse império. Deus já te tirou do reino das trevas. Você não precisa ser escravo desse império. Você agora está no reino da luz. Aonde Deus habita. Aonde tem bênção para você. Aonde tem milagre. Aonde tem porta aberta. Aonde tem cura. Você não precisa viver nesse reino maligno. Você não precisa estar debaixo dessa mão do diabo. Você não precisa estar aí, gemendo, chorando. Como se você não tivesse um pai que não se combatecesse por você. Pensa na sua vida. Alguma coisa. Fala assim, Deus. Olha. Tem algo na minha vida que não me deixa vencer. Tem algo na minha vida que não me deixa sobressair. Tem algo na minha vida que toda vez que eu vou. Parece que eu não sei. Me puxa. Me leva para o mal. Eu não consigo quebrar isso. Eu não consigo ver a tua mão. Eu não consigo ver o Senhor operar. Cadê o grupo de louvor? Só para a gente cantar. Olha que nós já vamos fazer uma oração. Deus tem algo na minha vida assim que eu não entendo. Que eu oro. Eu venho na igreja. Eu profetizo. Eu clamo. E parece que quanto mais eu faço isso, pior fica. Deus tem algo assim na minha vida. E às vezes até no seu ministério tem algo que te barra. Que não deixa você ir para frente. Que não deixa você receber as bênçãos de Deus. Que não deixa você ser usado por Deus. Que toda vez que você se levanta, você fala. Eu vou me levantar porque Deus vai me usar. Você perde. Você já pensou, amado? Eu te convido a ficar de pé agora em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora de renúncia. Eu vou orar. Você vai repetir. Mas você que sabe que precisa fechar uma porta de maldição. Uma porta que está afligindo a sua casa. Afligindo a sua vida. Que está tirando a sua paz. Que está tirando a sua alegria. Que não está deixando você viver. Que não deixa você sobressair. É você. Você. Você vai declarar com seus lábios. Vai falar. Eu renuncio isso. Eu não aceito na minha vida. O Senhor falou assim. Eu te dou a chave do céu. Do reino dos céus. É você que abre. Você que fecha. É você, amado. Que tem que fechar essa porta do maligno. Que está acabando com a tua casa. Com a tua vida. E com a tua família. Aleluia. Eu vou fazer a oração. Você repete agora. Pai. Não, amado. Se você vai renunciar, renuncia. Pai. Agora. Eu quero. Fazer um ato. De renúncia. Eu não vou falar o que é. É você que tem que falar. O que você vai renunciar agora. Vai falando. Fala. Senhor, eu renuncio isso. Eu renuncio esse demônio do adultério. Eu renuncio, Senhor, esse mal sobre a minha vida. Eu renuncio esse mal sobre a minha casa. Eu renuncio esse espírito de enfermidade. Esse espírito. Vai falando. Vai falando. Vai falando aquilo que você sente. Esse mal que não deixa, Senhor, eu crescer. Esse mal que não me deixa vencer. Eu renuncio esse espírito maligno que quer agir na minha casa. Que quer agir na minha família. Que me põe pra baixo. Eu renuncio esse espírito maligno. Que não deixa nem eu me colocar na tua presença. Senhor amado. Começa agora a renunciar isso em nome de Jesus. Começa a falar. Senhor. Eu quero fechar essa porta de maldição. Eu quero fechar essa porta de maldição. Eu quero que essa porta, ela se fecha na minha vida. Eu quero que essa porta da miséria, da tristeza, da angústia, da depressão, da enfermidade, da morte. Ela seja fechada agora em nome de Jesus. Começa a declarar, amado. É você que tem que repreender em nome de Jesus. É você que tem. As chaves estão aqui. É só você pegar a chave e falar assim. A partir de hoje eu fecho isso da minha vida. Eu não vou mais ser... Eu não vou. Eu não vou. Isso não vai mais me afligir. Isso não vai mais me afligir em nome de Jesus. Isso não vai me afligir mais em nome de Jesus. Isso não vai mais me afligir em nome de Jesus. Vai fechando. Vai fechando essa porta em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos agora num ato profético fechando todas as portas. Que o diabo usava para nos afligir. Para nos adoecer. Para nos enfraquecer. Para tirar a nossa paz. Para tirar a nossa alegria. Em nome de Jesus. Agora você vai começar a declarar. Diabo. Em nome de Jesus. Tira a mão da minha casa. Tira a mão dos meus filhos. Tira a mão do meu marido. Tira a mão do meu trabalho. Tira a mão dos meus negócios. Começa a declarar. Fala. Diabo. Em nome de Jesus. Eu te repreendo. Eu vou contra ti agora. Eu me levanto. Em nome de Jesus. Para quebrar. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor nos deu autoridade. Vá amado. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Olha de frente e fala. Nunca mais eu vou ser afligido por esse mal. Nunca mais o inimigo vai tocar na minha casa. Vai tocar na minha família. Você já repreendeu? Em nome de Jesus. Você já repreendeu esse mal em nome de Jesus? Agora levanta as mãos para os céus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Agora o Senhor vai começar a quebrar as cadeias. E romper os trilhões. Para você ser abençoado. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. A morte venceste. Declara isso para o inimigo ouvir. A morte venceste. O felto rompeste. O felto rompeste. A turma vazia. A turma vazia. E a glória está. Aleluia. O céu se adora. O céu se adora. Aleluia. Proclama com a tua glória. Você vai seete. Se ensustar. Se viver está. O céu se adora. É divertido. Tchau, tchau